Nelsinho e Machado Deu? Agora começa o VAR A gente vai ter o VAR agora Aqui ó Tira a mão da cabeça agora Tira a mão, é eu que coloco Abacalhar o jogo? Tranquilo, olha o que caiu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É assim, vai, vai, querida Vai, querida, querida Que tu faz? Vai, querida, querida Ai, 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 ai Vamos lá, pega a moto, vel? Tá, vamos lá Vem, cachilha 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 Eu não sei se Machado vai ir pro Youtube amanhã de amanhã cedo Vai pro Chico, dez Joguei cinco, Nene Joguei cinco no Chico Vem, cachilha Tu anda treinando, né Chico? Tô caindo, galera Eu não me enrago no Chico É caindo, porra Vem, cachilha 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 . 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 O que é isso? E aí saiu lá pra fora e saiu lá pra fora. E aí saiu lá pra fora e saiu lá pra fora e saiu lá pra fora. E aí saiu lá pra fora e saiu lá pra fora. Dois toques na bola Dois toques na bola Dois toques na bola Dois toques na bola Deixa aqui Viu? Viu? Tem que vir no oxigênio da bola E vai amar aquela coisa Ficou tudo assim Vai chamar Dois toques na bola Não, dá pra Sometimes detail O meu presidente é fazer esse detalhado. A minha detença é ser prisa de qualidade. Sempre faze mais isso. Obrigado por subir. Há um tempo. É, agora eu vou ficar bem. Nós vamos, tipo Jack Sharp? É, mas não tem interesse.